Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano Simplesmente, eu já sei o que é, vocês já sabem Mas eu não abri ainda, eu acredito que seja Ou melhor, eu abri, mas ó, ó, só deixar aberto pra mostrar pra vocês Eu acredito que seja um novo sabor Hawks Energy Street Fighter 6 Round 1 Será que eu tô certo? Será que eu não tô? Então, gente, vem com o Rafa mais antes, deixa o like e se inscreve no canal Eu sei muita gente quer cupom de desconto Rafa, eu quero cupom de desconto, quanto de desconto você me dá? Mano, 15% em todo o site, Rafa Nunes aparecendo aqui basicamente E também tá na descrição, tá? Então, gente, sem mais enrolação, agora sim, vamos abrir essa caixinha E obviamente tem muita coisa boa Gosta de desconto, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? O editor apareceu aí basicamente, uuuh, é feito sim, ups Agora sim, vocês vão ver, primeiramente que eu, né, primeiro que eu Então, eu não sei se é Eu só abri a caixa aqui, ó E vocês vão ver, vou tirar esse negócio aqui Ah, eu falei que era, moleque Ah, papai Vamos tirar, é só isso que veio? É só isso Eu acho que é Opa, a caixa é diferente, calma lá Aparece aberta embaixo Opa, já tô abrindo a caixa aqui, mano Calma lá Deixa eu botar aqui em cima Gente, a caixa é muito linda, moleque Na moral Gente, eu tô com medo de virar, gente Olha isso, mano Ela é meio vazada, aberta Não entendi muito ainda Vamos abrir Mas eu vou mudar o ângulo aqui pra mostrar pra vocês Então, cortou! Pessoal, já estamos aqui com o Street Fighter 6, né O saborzinho Rock Street Fighter 6 Round 1 Cara, lindo demais É um alto relevo aqui, não sei se vai pegar Cara, muito bonito Vou mostrar aqui então pra vocês Já deixei separada aqui Eu fiz uma coqueteleira dos Lakers, moleque Já deixei ela aqui, ó, com gelo, água Vou deixar aqui no cantinho Mas o que nos interessa Está aqui dentro Ai, papai Gente, ó Quem quer saber como é que é Muito legal Bota aqui do lado E simplesmente Já vou começar pelo copo, mano Cara, que copo lindo Olha o look, moleque Look, o Ryu Ou melhor, o Ken, né Caraca, velho Gostei demais Nossa, amei esse copo, na verdade Amei Asmei Bem ainda, ó As nossas cards, mano Vamos lá O Gyl Caraca, mano É muito bonito Gyl O Lucky Cara Vocês estão vendo Ligaram esse brilho aqui, ó Do Lucky Simplesmente O Blanca, né Brazilian Brazilian Chun-Li Que isso Chun-Li, hein Você está maluco Cara, adoro Cards colecionáveis O nosso querido Ken, né Eu falei que era Yu E a nossa querida Kimberly É uma das novas Lutadoras Olha como é que ela é atrás Ó, gente Street Fighter Capcom e Rox Ela é bem grossa a carta Então, gente São esses cards Aqui, ó Que vem Seis cards Colecionáveis A Rox está quase Fazendo um jogo De carta, moleque Você está maluco Olha que coisa linda Gente Então esses seis cards Colecionáveis Lindos Bagarai Vou deixar o Luke E o Ken Juntos aqui Mano Lindo demais Chun-Li Nossa Giu Coleçãozinha do Rafa Está como, mano Top demais Ai, tem a Mano, a caixa Tem um negocinho aqui Um imã Tipo não, né É um imã Aqui, ó Um imã ali E olha Essa apresentação Nossa, mano Se liga Nessa apresentação Um octógono Para quem não entendeu O estilo É um octógono De luta Mas vamos para o que interessa Espera aí Agora sim, gente Olha o saborzinho Cara O sabor dele Está escrito aqui, né É abacaxi Limão E limão siciliano Então, né Para vocês entenderem aqui Cara Top demais Eu vou experimentar Obviamente Nosso octógono Já está com, mano Está on fire Gente Olha que coisa mais linda Blanca Tem todos os personagens Ali imitando Mas isso aqui É literalmente Um octógono E aqui tem um imã Eu falei, né Aqui tem um imã Que vral E fecha aqui Na verdade Eu ia falar Fecha ali Não Fecha aqui Mas vamos experimentar O novo sabor Então, gente Eu vou Já falei que deixei Preparado ali Deixa eu botar As cartinhas ali Que eu vou mostrar De novo para vocês Só que na câmera Então, vai lá E cortou O pessoal Vocês viram aí, gente Vou mostrar de novo Porque elas são lindas, mano E aqui fica muito melhor Cara Olha esse brilho, velho O Ken, velho Nossa Todas lindas, gente O Blanca A Chun-Li Está sensacional, mano Chun-Lizera Kimberly E o Gil Parte de trás delas, ó Beleza? Cara Muito lindo O Copo Vou mostrar o Copo aqui, ó Street Fighter 6 Mano O Lucky E o Ken, mano Nossa Senhora Muito legal, mano Vou puxar aqui, ó Nosso querido saborzinho aqui, ó Tá como? Street Fighter 6 Lindo demais Vou experimentar agora, né, gente? Posso... Deixa eu ver se eu consigo pegar só o octógono aqui Gente, ó Olha os detalhes Vou passar assim, ó O Chun-Li Cinzeira O Ken, o Blanca Beleza? E assim, né, mano? Você bota aqui, ó O Imazinho já reconhece Brau, mano, ó Beleza? Tem quem tinha curiosidades Vou arrumar bonitinho aqui, né, mano? Porque tá maluco Eu vou estragar essa obra de arte aqui Nossa Muito lindo Muito lindo mesmo É uma das caixas mais bonitas que a Rock já fez Cara Sensacional Daí tu bota O negócio Olha isso, mano Caraca Ficou muito top, mano Parabéns Parabéns O copinho As cartas Tudo ficou muito bom Mas eu quero saber o sabor, né? Eu não vou experimentar No copo Eu vou experimentar na minha coqueteleira dos Lakers Que eu fiz, né, mano? Tô aqui abri Pera aí Vamos aqui tirar Abri o nosso saborzinho Hum O cheirinho é muito bom O cheirinho é bom demais Vou botar aqui, ó Um scopezinho Pra vocês verem aqui, ó Ó, ó, ó Foca Adoro quando foca Que delícia Gente, uma dica Fechem bem Não deixem pingar Nem um pingo d'água Galera, cheirinho De um abacaxi Esse tinha muito bom Tem um toque de limão Mas o cheiro do abacaxi É mais forte Lembra Acho que o pinacolada, mano O cheiro O cheiro lembra o pinacolada Mas o pinacolada É abacaxi com coco, né? Vamos lá Já ficou pronto aqui O poder da edição, gente Vamos ver só Cara O cheiro Tá bom demais, né? Então, gente Um brinde aí Saúde Não esqueçam Usem o cuponzinho Rafa Nunes E o negócio é edição limitada Então corre Mano, vamos lá Cara Pera aí Pera aí que eu me arrepiei Gente, edição limitada Eu vou mostrar o site pra vocês O negócio é muito bom Represcante Cara E não vai ter mais, mano Na moral, olha isso Tô aqui no site da ROX Primeira coisa que Mano, já fala Aqui, ó De cara Edição limitada Nível do estoque Em 49% Informação é atualizada Em 11 do 8 Ou seja Foi semana passada Simplesmente isso, ó Eu mostrei tudo que vem Se vocês quiserem ver aqui de novo Mas, cara O sabor é muito bom O negócio é Ah, Rafa Você quer vender Cara Se eu não gostasse Eu não estaria tomando Lembrando que ele já tá no terceiro lote Eu acho Antes ele tava tipo 119 Daí a pessoa Foi perdendo o primeiro lote Não conseguiu Então recomendo Olha o que que vem Cara Contém Um pote de 30 doses Com o novo sabor ROX ONE Um copo colecionável 6 cards E um box Foderástico, moleque Em breve Lançamento Round 2 Ou seja Vai ter Round 2, mano Se tem Round 1 Tem Round 2 E se der empate Tem o que? Round 3 Mas daí É pra Depois, né? Vamos ver Simplesmente, ó É uma 30 doses, né, mano? Tá bom demais Tá maluco Mas, galera Corre Usa o cuponzinho Rafa Nunes Garante mais 15% Desconto E é isso aí, moleque Tá maluco Tô muito abismado E muito feliz Com esse kitzão Do ROX Do Street Fighter 6 Round 1 O sabor é muito bom É muito bom Já tá Eu acho que ficaria Sendo meu top 3 Já, mano Assim, na moralzinha Quem não sabe Eu fiz um vídeo De tier list E eu tenho que atualizar, né? Porque tem mais sabores Que eu já provei E ainda não entraram Então gostou Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Lembrando Cuponzinho Rafa Nunes Tá na descrição Junto com o link Pra compra Então, gente Valeu Falou E fui